Olá pessoal beleza voltamos aqui com mais um capítulo de the eyes of ara ou os olhos de ara galera inicialmente vamos aqui nessa mesa aqui central vamos pegar este livro se vocês quiserem dar uma lida fiquem à vontade vamos estar voltando aqui vamos nessa mesa aqui central vamos pegar essa peça certo vamos voltar aqui aproveitando vamos pegar este pedaço de papel certo vamos voltar aqui e vamos abrir o armário aqui galera e vamos pegar essa segunda peça e já vamos encaixar aqui galera já vamos gerar assim deixar assim e vamos voltar aqui e eu acho que não vai ter mais nada deixa eu ver aqui é isso mesmo pessoal não tem mais nada aqui e atenção as duas moedas e não esqueçam é isso mesmo é só isso vamos encaixar essa peça aqui e o portão a porta né o portão aqui vai se abrir esperar esses olhos os dois olhos se movimentar a beleza agora galera vamos subir as escadas bem pessoal aqui nessa sala vamos pegar este folheto e na verdade pegar não olhar né porque ele devolve ela enfim aqui vamos pegar este também esse pegaminho aqui esse papiro não sei é outro vamos voltar pode ver que são diferente né esse é meio tem numeração diferente certo vamos fazer o que agora vamos aqui nesta mesa ler esta página do livro gêmeos tem este aqui também galera tem este aqui também galera a gente pode ler castor de pool looks aqui galera nesta mesa é só aqui não dá para interagir ainda então não se preocupem vocês não estão passando por ele à toa aqui tem uma foto galera a gente já pega essa foto recua também vamos abrir aqui este armário vamos prestar atenção nesse desenho aqui galera a gente vai usar ele daqui a pouco aqui em baixo galera a gente tem temos um quiz aqui para resolver bem fácil vamos pegar acho que 3 moedas isso mesmo 3 moedas nessa mesa temos esta parte aqui que ainda não dá para interagir então esqueçam por enquanto certo por enquanto é só galera esse relógio também a gente não vai conseguir medir agora volta aqui em cima a gente vai conseguir a gente vai dar uma olhada aqui galera vamos abrir os livros aqui vamos 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 usar estas numeração aqui 2392 2392 beleza se lembra daquele desenho lá atrás que a gente tem no armário então a gente vai selecionar aqui ó ó tá vendo ó tá vendo ó tá vendo essa cabeça com dois esse ciclo com dois chifrinhos e tem um quadrado em volta dele é onde a gente acabou de abrir então a gente colocou já o símbolo aqui e nesse aqui a gente vai repetir o mesmo símbolo certo se a gente voltar e olhar aqui ó a esquerda é como se fosse um sol caindo né sei lá um cometa um meteoro e ao lado direito sei lá uma boca machigando sei lá eu faço assim para decorar diga não ok aqui é este e aqui é a boca aqui beleza pessoal vamos subir a escada aqui aqui galera a gente já vai logo nessa porta aqui a esquerda vamos entrar nela de começo galera já vamos abrir este aqui e vamos olhar este quadro aqui ó a gente vai olhar e reparar na posição das aves aqui e memorizar mais ou menos a posição que elas estão que a gente vai usar logo aqui embaixo ó ela está mais ou menos assim no quadro galera ó é porque que não foi é porque que não foi o que é que exatamente vamos pegar aqui agora este foguetinho certo e vamos abrir este armário aqui aqui em baixo aqui em baixo a uma outra fotografia vamos pegá-la e aqui em cima galera a gente vai abrir o assalpão mas não vamos entrar ainda que a gente não é que se enxerga ou enxergar nada lá em cima então esquece só vamos abrir mesmo aqui galera galera o que a gente já aproveita já aproveita e avança aqui veja vamos nessa mesa aqui galera pegar essa chave aqui vamos recuar vamos aqui em baixo pessoal e vamos fazer o número 2 em romanos certo pegar este boneco recuar vamos nessa mesa aqui galera agora pegar essa esta carta é só tem ela mesmo aqui não dá aqui também não dá isso ai galera então vamos agora nesta porta aqui vamos entrar aqui galera debaixo desta cama azul aqui já vamos pegar este livro certo quem quiser ler ai fica a vontade vamos pegar outra fotografia vamos recuar vamos em baixo desta cama aqui agora avermelhada vamos ler esta carta esta carta aqui é meio assustadora quem quiser ler ai lei aqui a porta vamos neste baú galera vamos usar a chave exato vamos pegar outro foguete vamos recuar vamos abrir este amaro pessoal temos este desenho né certo vamos recuar vamos aqui em baixo galera galera vamos arrastar isso para cima e pegar esse boneco ok deixa eu ver e aqui tem essa peça a gente quiser já colocar os foguetinho aqui vamos colocar beleza e vai tocar uma musiquinha aqui da clementina vamos até lá então galera vamos pegar essa peça vamos recuar aqui galera tem um post para a gente resolver eu não encontrei nenhuma dica dele que eu fui acertando aqui sozinho e é bem simples não tem erro certo e vocês acompanhar aí o que eu tô fazendo vocês vão entender rapidinho ah eu acho que eu errei ah não tá certo tá certo vai na fé gente meu jogo bugou é isso aí galera agora a gente vai apertar este botão aqui certo o post resolvido aqui galera não tem mais nada para a gente fazer eu acho deixa eu ver ok é galera não tem mesmo não vamos tem na verdade tem coisas para fazer mas não agora vamos sair então e vamos aqui pela porta e vamos entrar nessa aqui ó de frente à direita e vamos lá entrou beleza de começo já vamos aqui galera e tem esta carta aqui quem quiser ler leia e vamos recuar e vamos abrir aqui opa saiu um bicho voando aqui e vamos e aqui em cima galera tem esta foto certo e tem este desenho bizarro aqui e vamos pegar mais uma carta e aqui eu acho que não vai ter nada ainda acho que tem aqui duas moedas aqui e chegando aqui também é isso mesmo são três moedas e vamos pegar mais uma carta e vamos pegar aqui este livro que a gente vai ter como base para fazer um quebra-cabeça aqui galera esse quebra-cabeça é muito chato galera a gente vai ter que montar essas imagens aqui a gente vai ter que montar essas imagens aqui tá vendo ó o que eu aconselho é vocês ir acertando um quadrado por vez por exemplo aqui embaixo ó certo ele é assim tá vendo aqui em cima ele tá errado a gente vai apertando ele até ele acertar ó ó a cada ó uma duas três ele gira entendeu então a gente vai ter que girar até acertar ok ok galera eu vou acelerar essa parte aqui no vídeo aí você já tem uma base de como fazer tá bom e aí né e aí né e e aí ó ou Legenda Adriana Zanotto 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 Fui!